Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba Gaja, do TRD, e recentemente eu tava no TikTok, e enquanto eu tava escrolando, eu comecei a ver vários vídeos de várias pessoas recriando uma maquiagem em especial. Que é uma técnica de maquiagem que, literalmente, desde o primeiro dia desse ano, eu tô usando muito, e é esse olho mais puxado, assim, com esse esfumado bem mais exagerado aqui pra fora. E essa técnica é chamada de Fox Eyes, que numa tradução livre, seria olhos de raposa. Isso tudo porque a raposa tem os olhinhos puxados, né, gente? E fica muito bonito também, eu, sério, eu tô apaixonada nessa maquiagem aqui que eu fiz, eu vou tirar horrores de fotos. Então, como eu já sei fazer, e eu já vinha usando essa maquiagem há alguns meses, eu já decidi trazer um tutorial explicadinho aqui pra como vocês podem fazer. Escolhi também já cores neutras, né, pra esse tutorial, que eu sei que vocês adoram, mas nada te impede de usar com uma make colorida, eu mesmo já usei Fox Eyes em várias maquiagens coloridas. Então, se você quiser aprender tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, pra começar, não se assustem. Eu mudei o formato das minhas sobrancelhas antes de começar o vídeo, só porque a gente tá nessa vibe foxy e tal. Esse passo definitivamente não era necessário, eu fiz mesmo só porque eu sou extra, você pode, com certeza, seguir os passos. Que eu vou indicar que você super já vai estar dentro dessa tendência. A minha sobrancelha é muito expressiva, então eu quis dar uma subida mais nela. Ignorem o acabamento, no entanto, da colagem das sobrancelhas, porque é a única cola que estão vendendo no supermercado que faz entregas e eu não tô saindo durante a quarentena. Até a quarentena acabar e eu poder comprar a cola que eu realmente uso, né, as minhas sobrancelhas vão ficar assim. Mas não tá tão ruim, depois que a gente fizer o esfumado com a sombra e tal, vai ficar babado. Eu vou começar usando essa base aqui, que eu tenho gostado muito desde a minha última resenha aqui do canal, que foi justamente dessa base. Que é a base de auto-cobertura da Miss Larry. Eu passei muito tempo com ela guardada aqui, sem dar muito valor e eu perdi muito tempo, porque, na verdade, essa base é boa. E é exatamente ela que eu vou usar hoje. Pronto, eu fiz uma camada já com a base, eu acho que já é o suficiente. Eu vou passar agora pra corretivo e hoje eu vou usar esse corretivo líquido aqui da Boca Rosa Beauty. Assim como eu já falei diversas vezes aqui no canal, os truques de iluminação e contorno com corretivo, pó, enfim, os produtos que você usa pra iluminar ou escurecer o seu rosto, dão muita diferença, então eu sempre gosto de preencher esses triângulos aqui, essas áreas centrais do meu rosto, com corretivo pra iluminar e ir puxando na hora de sonar com a Beauty Blender, que eu acho que fica bem bonito. Vou selar o meu rosto usando o pozinho da Playboy, que é um pó que eu gosto bastante. Vou concentrar nessas áreas que eu apliquei o corretivo e já venho meio que levantando, sabe, o meu rosto? Porque quando a gente deixa o pó cozinhando, ele já ajuda também a dar uma iluminada e é exatamente isso que eu quero. Bom, basicamente eu deixei o pó cozinhando as áreas principais e depois já arrastei pro restante do rosto, que é assim que normalmente eu faço. E agora que a gente tá parecendo uma panqueca crua, entendeu, sem nenhuma definição no rosto, eu vou vir no meu produto de contorno favorito, que é esse aqui da Boca Rosa. Vou vir nesse primeiro tonzinho aqui, que é o mais claro da paletinha, e já vou trazendo definição pra o meu rosto. Uma coisa muito importante nessa tendência de focciais é você trazer as suas características pra cima, entendeu? Nunca traz nada pra baixo, porque não vai combinar. Então, meu amor, arrase bastante nesse contorno e não traga ele pra baixo, vai esfumando assim pra trás que vai ficar babado. Eu vou começar fazendo o contorno do meu nariz normalmente, mas no contorno do nariz, nesse estilo de maquiagem, primeiramente é só aquele esquema, né, gente, que eu já ensinei pra vocês. Faça duas linhas paralelas, o mais próximo possível, e depois vai esfumando elas. Quando você tiver feito isso no nariz e já tiver esfumado pra dentro das sobrancelhas, você pode vir, ó, trazendo um pouquinho do produto de contorno pra essa região aqui dos olhos, e vem esfumando, trazendo do contorno do nariz aqui pra o fundo desse ossinho, e vem seguindo essa linha, sabe? Se você quiser, pode até mesmo ir aprofundando já um pouquinho a sua pálpebra, e esfumar aqui o final pra dar o encontro junto com o contorno das suas têmporas. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas esse lado aqui tá bem mais profundo do que esse, e é exatamente isso que a gente quer na maquiagem de hoje. Vou voltar no meu pozinho da Playboy pra recortar o meu contorno. Primeiramente o do nariz, e também o do meu maxilar, que hoje eu quero ele bem marcado. Vou deixar esse pó aí mais um tempinho, mas antes disso eu vou vir nesse tom aqui, que é o mais escuro e o mais quente da paletinha da coca rosa, e eu vou esfumar ele um pouquinho mais em cima do meu contorno que eu já fiz, só pra dar uma esquentada no meu rosto, que vai combinar muito com a maquiagem. Com esse kit aqui da Louis Ansi Play Day Control, eu vou pegar um pouquinho desse tomzinho amarelado, e eu vou usar ele pra tirar o excesso do pó que eu apliquei anteriormente, que ele não somente vai remover o excesso do pó, como também vai balancear a cor. Aff, gente, essa maquiagem tá ficando muito bonita, estaria perfeita se não fosse a colagem da sobrancelha, mas enfim, né? Aquela cola que eu usei não é nem um pouco boa, é da Léo e Léo. Eu gosto da cola da Bic e da Prit. Próximo passo antes da gente partir pra os olhos é esse blushzinho aqui. Esse é o Natura 47, ele já me acompanha há muito tempo aqui no canal como meu blush favorito. E é aquele negócio, né, gente? Vou pegar bastante produto e vou esfumar sempre pra trás e pra cima, nunca pra frente e pra baixo. Beleza, eu não vou iluminar o meu rosto agora, eu acho que eu já vou começar mesmo a maquiagem nos olhos. E hoje eu vou usar a paleta de sombras Matte Luxo da Ludurana, que é essa paleta aqui que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Hoje eu acho que eu vou começar por esse tonzinho de marrom aqui, que é um tom de marrom claro, que tá embaixo do branquinho. E basicamente o que eu vou fazer é estampar isso aqui pelo centro do meu olho, vou dando mais profundidade pra minha pálpebra. E aqui no final, em vez de ir descendo, eu vou puxando mais pra cima. Imagina uma linha aqui, ó, no final do seu olho e não coloque sombra pra baixo, entendeu? Só pra cima e pra trás. O que a gente quer nessa maquiagem de hoje é um look bem snatched. Óleos de raposa são bem puxados e bem levantados. Vou trazendo profundidade pra minha pálpebra bem tranquilamente. E aproveito e já vou dando aquela esfumada, né, que eu já ensinei pra vocês. Que ultimamente eu tô fazendo em praticamente todas as minhas maquiagens. E agora eu vou vir nesse tom de marrom que tá exatamente do lado do marrom que eu usei anteriormente, que é um marrom consideravelmente mais escuro. Pra dar profundidade pra o canto externo do olho, né? E depois eu vou puxando pra dentro. Eu não vou esfumar completamente, mas eu vou dar uma boa aprofundada aqui. Eu não vou trazer completamente, né, até o canto interno, mas eu vou dar uma profundidade bem boa pra esse olho aqui. Algo que não é necessariamente uma técnica de foxy eye. Você pode fazer em qualquer look, tanto que eu já fiz em milhares de looks da minha vida. É uma secret crease. Eu vou fazer hoje mesmo só porque eu quero. Você não precisa fazer isso. Mas eu acho que vai ajudar a compor o look. Aproveitar que eu aprofundei bastante, né, o côncavo. Vai ficar muito lindo. Agora eu vou vir na paletinha BTS On Flower, né, de Bruna Tavares. E eu vou selar o meu Sempted Crease com essa coisinha aqui que é a pôr semente. E agora eu vou voltar lá na paletinha e usar aquele primeiro marrom que eu usei, né, que é o mais clarinho. Só pra esfumar esses dois tons juntos e deixar um degradê mais bonito, né, porque tá bem marcado ainda. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui e concentrar no ponto interno pra dar mais impacto ainda. E agora a gente vai começar a usar o preto. Eu vou vir num pincelzinho de delineado porque como essa maquiagem é um foxy makeup, eu quero que esses traços estejam bem definidos, mas eu não necessariamente vou fazer um delineado. Apesar de que eu vou começar no lugar onde geralmente seria um delineado, né. Eu vou marcar aqui, ó, seguindo o ângulo do meu esfumado que eu já fiz. E vindo nessa mesma paletinha aqui da Bruna, eu vou pegar esse tom aqui do cantinho pra escurecer mais ainda o cantinho externo e dar uma misturada com esse preto que depois a gente vai adicionar um pouquinho mais de preto. E basicamente o esqueleto do esfumado já tá pronto. Se você quiser, vem um pouquinho de pó compacto na esponjinha reta e você pode cortar mais ainda ao lado de onde você fez o esfumado pra intensificar o efeito. Vou vir com o pincel reto nesse branquinho dando um destaque no osso da minha sobrancelha falsa, né. Porque eu, como eu falei pra vocês, eu fiz uma sobrancelha nova. E eu vou dar mais destaque onde esse ossinho seria. Que seria por aqui com a sombra branca, depois a gente vem passando o iluminador por cima. Vamos passar pra um dos passos mais importantes dessa maquiagem, que é delineador. Eu tô usando a caneta delineadora da Mari Maria Makeup, que é uma caneta delineadora que eu gosto bastante. E basicamente o que eu vou fazer nesse delineado é seguir esse formato aqui do esfumado que eu fiz. Vou fazer o delineado pelo meu olho normal e depois puxar um gatinho aqui no canto interno. Um gatinho não, né? Uma raposinha. Meu amor, eu estou insuportável. Ai, eu sofro com o meu talento. Vamos tirar esse excesso aqui de pó do rosto, que tá aqui literalmente há horas. Pra o esfumado inferior eu não quero uma coisa assim muito elaborada, então eu literalmente vou só pegar um pincelzinho e esfumar. Vou vir nessa sombrinha aqui e passar um pouquinho na parte inferior dos olhos. Porque eu quero atenção mesmo pra essa parte aqui superior do esfumado. Vou usar um lápis de olhos branco na linha d'água pra dar uma aberturazinha nos olhos. Vou vir com esse iluminadorzinho aqui da Miss Rose. Eu vou usar ele pra iluminar o rosto, mas eu vou começar aqui pela área dos olhos. Vou iluminar em volta daquele delineado que eu fiz aqui no canto interno. E com o pincel reto eu vou iluminar aqui o lugar onde seria o ossinho falso, né, da minha sobrancelha. De sombra a gente já terminou basicamente tudo. Vou curvar os meus cílios, né, porque de que adianta uma sombra linda se os seus cílios estão feios, não é mesmo? Vou usar a máscara volume e a longa da Tracta. Pronto, apliquei a máscara de cílios e como não somente de máscara de cílios Viva era a blogueira, eu vou aplicar cílios postiços fora da câmera e já já eu volto pra gente continuar na pele e fazer os lábios e finalizar a maquiagem. Pronto, gente, eu acabei de colar cílios. Amo! Ai, eu tô muito feliz com o resultado do olho. Mas a gente não aplicou o iluminador e a gente ainda tá um pouco mate, né? Um pouco não, bastante. Então, vamos cuidar disso. O mesmo iluminador que eu usei pra iluminar o arco da sobrancelha, né, o da Miss Rose, eu vou usar pra iluminar o resto do meu rosto. Lembre-se de, com o iluminador, fazer a mesma coisa que você fez com o contorno, com o blush, com tudo. Sempre pra cima e pra trás, pra dar esse efeito de lifting no rosto. Bom, meus olhos e pele estão prontos, eu tô amando o resultado até aqui. O que me resta mesmo são os lábios. E apesar da gente ter feito um look bem bold, né, mesmo usando cores neutras, é um look bem ousado, é um look bem extra. Eu quero ser extra na boca também, eu vou usar um bom batom vermelho. Vou usar a cor Blazing da Mari Maria. Eu acho esse tom de vermelho perfeito. Gente, eu imagino se a gente usasse batom só nos lados inferiores. Isso é uma coisa, assim, bem chique, né? Pra finalizar esse look que tá maravilhoso, eu vou usar esse fixador de maquiagem em spray da Ruby Rose. Prontinho, esse aqui é o look final e é a minha criação, né, o meu tutorial desse foxy eye pra vocês, que é uma tendência de maquiagem que tá muito, muito em alta ultimamente. Esse ano eu tô usando muito foxy eye, tanto colorido quanto neutro. Enfim, gente, eu realmente tô amando. E eu espero que vocês tenham gostado, também que tenham gostado desse formato, assim, né, mais diferente que eu fiz na minha sobrancelha hoje. Não, eu não vou adotar ele pra minha sobrancelha, eu vou continuar com o meu formato de sobrancelha natural. Era só pra gente fazer uma coisinha mais divertida hoje, mais extravagante também, né? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial de como fazer foxy eyes, né, essa nova tendência, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante pra avaliar o vídeo e pra avaliar o canal. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e reativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais, eu sou o arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Confere lá meu Instagram, que tem muito conteúdo de make por lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Comenta aí embaixo o que você achou desse tutorial, se você usaria essa maquiagem, né, esse delineado, essa técnica de pele toda puxada que geralmente eu sempre uso. Antes de eu ir embora, eu gostaria de agradecer vocês pelos 40 mil inscritos aqui do canal. Eu tô muito grato quanto a isso, muito grato que vocês estão assistindo todos os vídeos aqui do canal, eu tô amando, tô compartilhando. Enfim, mais uma vez, muito obrigado. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho